Oi, oi, gente! Estamos indo assistir o desfile do Dia de los Muertos, que vai ser em Zócalo. E nós estamos indo para Zócalo para ver lá o final do desfile e também vai ter mais coisas especiais para esse dia, que é super importante, super temático aqui. Eu já fiz a minha maquiagem, a gente vai fazer a dele logo, logo, e eu já mostro o que vocês estão encantados. Eu já fiz a minha maquiagem, eu já fiz a minha maquiagem. O Dia de los Muertos é uma festa tradicional mexicana que honra os entes queridos que já se foram. As oferendas são uma forma de demonstrar respeito e amor. Cada elemento colocado tem um significado. Essas lindas flores laranjas, chamadas de Sempa Sútil, são símbolo de morte e renascimento. O incenso, ele representa a purificação. E aí E aí E aí Além da beleza dessa festa cheia de cores vibrantes, símbolos ricos em significado e comunidade, o melhor ainda estava por vir, um show incrível de fogos de artifícios que me fez me sentir muito emocionada e ainda mais grata por estar ali. So beautiful! So beautiful! Tchau, tchau.